Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou Andres Faredo, Fama Profissão Online Galera, eu estou com esse entrador de faredo aqui 20 sol A gente tem quantas dele, 250 Trabalho E 325 A partida Passo 5 O tal que é 1, 2, 3, 4, 5, sai aqui para frente Aí você vai virar aqui Do mesmo jeitinho que entrou o outro Você vai entrar aqui Vire aqui Sempre passo 5 Vou pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, coloquei aqui Ajeitadinho aqui Coloquei aqui Coloquei aqui Vai ficar bem Na segunda bobina Vou ajeitar aqui, vou tirar o ferro e vou ajeitar Aqui Vai dobrar aqui assim Olha o desenho dela Sempre passo 5, gente Sempre passo 5 Tem vídeo aí Mais fez list Olhando aí Por exemplo Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9 É um apoio para você encaixar, mas também você pode encaixar por aqui também, eu viro aqui para dar um apoio, se você não se complicar, porque eu viro o botão, eu vou te avisando aí, aí aqui ó, ajeita, sempre ajeita o fio para não ficar muito grande, aí dobrar, a mesma coisa, entrou a primeira, vai entrar a seguida, bota a calha, vai cair aqui ó, passo 5, eu vou enrolar de outro jeito para vocês também entenderem, porque esse aqui é um jeito mais fácil que eu encontrei, mas tem outros tipos de rebobinar, com passo 4, 6, eu vou fazer também para vocês verem outras formas de encaixar também, beleza? Aí você vê qual é o mais fácil para vocês, ele vai virar aqui ó, esse aqui não vira, lembrando que é rebobinamento e acabamento, contando aqui ó, passo 5, vamos entrar aqui ó, para ficar, vou entrar aqui assim ó, você tira o ferro, aqui ó, tá vendo que vai fazer isso aqui ó pronto, passo 5 aí aqui ó, eu tô dando aqui um apoio ó se eu quisesse encaixar por aqui ó, eu ia fazer aqui também, tá né acho que ali eu boto um apoio porque eu faço a bobina já bem apertadinha, que eu gosto de fazer assim aí eu sempre viro ela pra dar um apoio pra eu encaixar porque minha bobina não é tão grande, eu não gosto de fazer bobina grande pra ela não ficar sem força tem uma dica aí pra vocês também, o bobina é muito grande fica sem força aqui ó gente não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho pra eu chegar no botão vai no botão um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco Sempre perfeitando direitinho, para o motor não ficar tão feito no acabamento. E vai entrando assim. Botamos aqui. Agora vem a parte da velocidade. Já ficou bonitinho. Saiu feito certinho. Passo 5. Eu vou fazer alguns motores que vão ser com passo 4 e 6. Para vocês também ter as duas oportunidades de rebobinar do jeito que vocês quiserem. Ou passo 5 ou passo 4 e 6. Com ele de 4 polos. Você ajeita aqui. A aula é bem explicada. Então, ele vai entrar daqui para cá. Passo 6. Então, vou colocar aqui para vocês. Daqui para cá. Passo 6. Vamos lá. Vamos lá. Pega aqui. Um pouquinho. Vamos lá. Pega aqui. Um pouquinho. Pega aqui. Vai entrar aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Não se esquecendo de dar um apoio. eu vou aqui ó virou aqui tá vendo não esquece de fazer esse aqui ó Muito importante, porque senão eu vou ter o dano no giro. Temos aqui. Temos aqui. Vamos fazer um cliente para a gente fazer o serviço do motor. Aqui não vai virar, pode criar aqui o desenho dele. Passo 6. Não esquecendo, passo 6. Já vai sobrar um lugarzinho para ele botar. Está vendo que eu reforço a bobina muito na posição dela mesmo. Tem um tamanho original. E agora aqui é só. Vou mostrar para vocês aqui. Ele vai entrar assim para frente. Tem vários vídeos aí para mostrar a posição dele para encaixar. Lembrando que o que chega na minha oficina já estou trazendo para vocês. Chega o ventilador, eu faço. Chega o motor para enrolar, eu faço. Tudo estou passando para vocês. Conhecimento para vocês. Continua. Tecdo. Comente como é simples que fazer. A gente vai sobrar aqui. 4 fios Vamos ligar daqui a pouco Vamos amarrar aqui Vou pegar aqui para não ficar muito longo o vídeo Volta o vídeo Vira a posição direito como ele faz Isso é muito importante Esse conhecimento é muito importante Vamos amarrar aqui É simples Seria um nozinho aqui Essa é a costura Bota dentro e por dentro Bota dentro e por dentro É difícil Bota aqui A ponta aqui Vira aqui Por dentro Vira por dentro Com que você apertar A ponta aqui A ponta aqui A ponta aqui A ponta aqui Vamos para a parte da ligação Ligação importante Para você fechar o motor Beleza Fecha os dois do meio Partida com o trabalho Dois do meio Vai ser uma velocidade Vai ser uma velocidade Vou dar uma raspadinha aqui Vira por dentro Dois do meio Trabalho com partida Vai dar Fecha esses dois Vou botar o azul O lindo aqui Vou botar o amarelo Também Vou botar o amarelo Como é que funciona Aqui a ligação Você fechou os dois do meio Vai botar esse com esse Capacitou Bota esse com esse Se girar ao contrário Só vai trocar de lugar Do amarelo Com o amarelo Tá aqui o espagueti Cerrar o vídeo Vídeo um pouquinho longo Gente Mais um vídeo De explicação Vou dar uma só Savelas aqui Olha aqui É um vídeo um pouco longo Mas é pra vocês verem Não é difícil Enrolar o truco Fácil É só Só Vou botar esse pedacinho De fio aqui Por que eu boto esse pedacinho De fio aqui Porque o original vem Tá feito Eu vou amarrar o outro Lá Porque Você já viu Como é que é o ar Você bota um Fechinho aqui Vai ter o apoio Pra amarrar Só amarrar de volta Bem feito Você amarelo De jeito que eu amarelo Aqui Entra uma forma fácil De enrolar o motor Linha Dois capacitors Aqui E vai esse com esse E se girar o contrário Troca de lugar Beleza Gente Mais uma aula aí Fica com Deus E valeu